Não vem me dizer que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda Que acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama se saber Virou um ojo sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Se a culpa foi da minha vida Você não devia estar lá Aracaju! 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 Não vem me dizer Que foi sem querer Que bebeu além da conta A noite toda Que acabou perdendo o corpo E da boca Não, 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 não Que me acordou em outra cama Sem saber, virou o outro Sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Você não devia dar lá Aracaju Rapazes, rapazes, rapazes Rapazes, rapazes, rapazes Rapazes, rapazes, rapazes Rapazes, rapazes Minha culpa não foi do brilho Eu não parou de falar É muita gente querendo nos separar É muita gente querendo nos separar AJ Vitor Bate Hoje Existe Amém 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 Pernador Obrigado.